Beijo Vamos juntos! Quando a gente ama, não tem pra ninguém A gente também me assustou de vida também E acho que o balanço desse pai vem A vida vai igual você também Vai mudar sim, ó Quando acabou Nosso romance e o meu mundo desabou A solidão Me abrigou, sofri sem você Sei que não quis Eu sei que não quis Eu sei que não quis Está infeliz Me tenta disfarçar Só faz se magoar Ouça meu bem Não deixa a chama da paixão se apagar Do nosso bem Esqueça tudo que passou Eu sei que não É o fim Seu corpo me chama E escuta a voz No seu coração A quase a razão Não sei viver Sem teu amor Sem teu abraço Só você Me dá prazer Eu amo você Te quero do meu lado Custa o que custar Eu amo você Sinceramente eu esqueci Do que esquecer Chega de sofrer Ah, tempo bom Composição de Jorge Aragão Gravada pelo grupo Revelação